A gente tem um problema aqui, né? Acho que ele calma, tem um problema que tem dificuldade de conseguir a vitória aqui. Acho que a gente tem problema da gente, né? Acho que foram outros jogos que ficaram para trás. Mas é, é, não dá a cabeça, é, já deu certeza para o nosso trabalho, que a gente tem que estar ali, só no nosso gol. Eu acho que você é ator da luta área do mundo gênero, que o jogo tem a boa, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Eu acho que eu estou cheio da... Tenho certeza que a federação mineira aí, acho que tem muito envolvimento nisso daí. É normal, um clássico, 6x1 terminar, o time que, ele, quando este campeonato, tem com dificuldade, e a carne do Atlético Mineiro, é complicado, é complicado, porque fizemos a parte, acho que dependemos de outras estades, e, pelo menos, acontece isso daí.